0.10 Decreto do Conta T9 por Cusco Em nome da amada, poderosa e triunfante presença de Deus eu sou em mim O meu amado Santo Cristo Pessoal O amado Arcanjo Miguel Do príncipe Oromássis A poderosa estreia Da deusa da luz Do amado Mestre Ascianso Cusco Do amado Lanelo Dos amados Anciões de Dias Criadores de Universos e Super-Universos E todas suas ordens obedientes De todo o Espírito da Grande Fraternidade Branca Da Mãe do Mundo E da Vida Elemental dos Reinos Do Fogo, do Ar, da Água e da Terra Eu decreto Vem agora, por amor divino Esta minha alma guardar Faz meu mundo todo teu Luz Divina em mim brilhar Conto 1 Está Consumado Acalmem-se as emoções 2 e 3 Eu sou livre Paz de Deus nos corações Conto 4 Eu adoro a minha presença divina 5 e 6 Ó Deus, vem firmar sublime em ti meu olhar Conto até 7 Vem, ó céu Minhas energias submete 8 e 9 Sou teu somente Vem envolver-me minha mente Luz de fogo branco Luz de fogo branco Agora me domina Ó turbilhão é banido Envolto em poder e luz divina Eu sou o pleno amor protegido Aceito que isso se faça agora com o pleno poder Eu sou a realização disso agora mesmo com o pleno poder Eu sou, eu sou, eu sou A vida divina expressando perfeição de todas as formas E a cada instante Isto que invoco para mim mesmo Peço também para todo homem, mulher e criança neste planeta Vem agora, por amor divino Esta minha alma guardar Faz meu mundo todo teu Luz divina em mim brilhar Conto 1 Está Consumado Acalmem-se as emoções 2 e 3 Eu sou livre Paz de Deus nos corações Conto 4 Eu adoro a minha presença divina 5 e 6 Ó Deus, vem firmar sublime em ti meu olhar Conto até 7 Vem, ó céu Minhas energias submete 8 e 9 Sou teu somente Vem envolver-me minha mente Luz de fogo branco Agora me domina Ó turbilhão é banido Envolto em poder e luz divina Eu sou o pleno amor protegido Aceito que isso se faça agora com o pleno poder Eu sou a realização disso agora mesmo com o pleno poder Eu sou, eu sou, eu sou A vida divina expressando perfeição de todas as formas E a cada instante Isto que invoco para mim mesmo Peço também para todo homem, mulher e criança neste planeta Vem agora, por amor divino Esta minha alma guardar Faz meu mundo todo teu Luz divina em mim brilhar Conto 1 Está consolado Acalmem-se as emoções 2 e 3 Eu sou livre Paz de Deus nos corações Conto 4 Eu adoro a minha presença divina 5 e 6 Ó Deus, vem firmar sublime em ti meu olhar Conto até 7 Vem ó céu Minhas energias submete 8 e 9 Sou teu somente Vem envolver-me minha mente Luz de fogo branco Agora me domina Ó turbilhão é banido Envolto em poder e luz divina Eu sou o pleno amor protegido Aceito que isso se faça agora com o pleno poder Eu sou a realização disso agora mesmo com o pleno poder Eu sou, eu sou, eu sou A vida divina expressando perfeição de todas as formas E a cada instante Isto que invoco para mim mesmo Peço também para todo homem, mulher e criança neste planeta Opa, eu sou, eu sou, eu sou Marco Queplan O geography A vida divina O geography O geography O geography ude O geography O geography O geography A vida Também Opay O geography É só O geography O name Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto